E veja nesse vídeo as 3 abelhas sem ferrões melhores para se iniciar aqui no Nordeste em 2022. Então bora pro vídeo! Fala galera do Youtube! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um vídeo do canal Abelha Nordestina. Nesse vídeo hoje eu vou trazer pra vocês as 3 abelhas sem ferrões melhores para se iniciar na meliponicultura em 2022 aqui na região do Nordeste. Show de bola! Então se vocês gostarem desse vídeo, gostar das explicações, você que é Nordestino ou que não seja Nordestino, ainda não é inscrito no nosso canal. Então se inscreva aqui embaixo no nosso canal e claro, deixa seu like pra estar apoiando esse vídeo a crescer aqui dentro do Youtube pra estar ajudando mais pessoas. Show de bola! Então bora pro conteúdo sem mais enrolação. Bom, e a primeira abelha dessa lista eu vou caracterizar, quer dizer, todas essas abelhas aqui que eu vou caracterizar pra vocês, são de 3 espécies diferentes, 3 grupos diferentes. São uma das meliponas, uma das escapnotrigunas e uma das friosomelitas. Show de bola! Vai ser 3 tipos dessas abelhas. Vou caracterizar por ter mais na região do Nordeste e claro, ser uma grande produtora de própolis e que seja muito mais fácil de se fazer uma lixa. Eu vou caracterizar pra essas 3 coisas. No decorrer que eu vou falando aqui nesse vídeo, vocês vão entender todos os pontos principais que essas abelhas tem e que torna a abelha perfeita pra você criar aqui no Nordeste brasileiro. Show de bola! Bora pra primeira! E a primeira abelha da lista desse vídeo aqui é a abelha jandaíra do grupo das abelhas meliponas, ou seja, por nome científico, meliponas subnítida. A jandaíra, galera, é uma abelha muito boa pra vocês estarem ensinando na meliponicultura em 2022 aqui no Nordeste. O primeiro motivo é de fato que é uma abelha bem abrangente. É uma abelha que preenche desde o Nordeste brasileiro, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. É uma abelha que é bem abrangente. Tem um moço aqui em Mossoró que tem muitas espécies de abelha jandaíra. Então, devido ser uma abelha fácil de se achar na natureza, ou de você comprar de algum meliponicultor, não tira a abelha da natureza. Show de bola! Não arranca de alguma planta aí, só se for resgate, mas não arranca da planta. Se você comprar pra algum meliponicultor, praticamente todos têm. Praticamente hoje, quem eu conheço, quem cria abelhas sempre tem a abelha jandaíra. E é uma abelha muito ideal pra vocês criarem, devido ser uma abrangente dela. Ela tem muito na natureza. Então, a abelha jandaíra, por esse ponto, se tornou a abelha perfeita pra vocês iniciarem em 2022. O segundo ponto da abelha jandaíra ser uma abelha ideal pra vocês criarem no seu meliponário, ou iniciarem na meliponicultura em 2022, é o fato de ser uma abelha que produz muito próprios. Está em um patamar enorme de produção. É uma das meliponas que produzem mais. Show de bola! É uma abelha que produz muito próprios. Então, devido ela produzir tanto próprios, é uma abelha que vocês podem estar utilizando também pra estar fazendo atrativo pra capturar ou pra revender. Porque tem abelhas como a Lambiolus não produz tanto próprios. E essa abelha não vai ter um grande rendimento pra você se você for revender próprios. A não ser que você revenda em chames. Aí sim, a Lambiolus vai dar renda pra você. Mas, a abelha janeira, devido ela produzir tanto próprios, se torna uma ideal pra vocês estarem capturando outras abelhas sem ferrões, devido ela produzir próprios com cheiro muito bom. O terceiro ponto dela ser uma abelha ótima, vocês iniciaram na minha pancura em 2022, é o fato de ser uma abelha fácil de se fazer a divisão. Galera, a janeira é uma abelha muito boa de se fazer divisão. Ela é uma abelha do grupo das meliponas que não precisa de realeira pra estar fazendo a divisão. Então, isso torna a janeira uma abelha especial que vocês podem estar fazendo divisão, sem precisar de fazer realeira que dá preocupação. Ah, eu vou colocar realeira, se não nascer eu vou perder a divisão. Você não vai ter aquela preocupação. Então, a janeira se torna a abelha perfeita, devido esse motivo aí também. De fato, de ser uma abelha fácil de se fazer a divisão. Então, agora bora pra segunda abelha da lista. E a segunda abelha mais fácil de você criar em 2022 e iniciar na melhor pancultura, é a abelha do friozamelita. Isso mesmo, do grupo das abelhas friozamelita. É a abelha friozamelita varia ou abelha amarela. É a melhor abelha pra vocês iniciarem. É a segunda que está em segundo lugar. Por quê? Existem regiões do Nordeste em que essa abelha é bem abundante. Tem muita abelha dessa na natureza. Então, por isso, devido ela ser uma abelha que tem muito na natureza em várias regiões do Nordeste, por aqui pra mim, não é muito bom a gente iniciar com ela não. Mas eu tô falando nesse Nordeste. Existe muita região que tem. Então, galera, a abelha marmelada amarela se torna opção viável pra vocês iniciarem em 2022. Quando eu disse o segundo ponto, vocês vão entender por que ela é uma abelha ótima pra iniciar na melhor pancultura. E claro, vou falar agora um segundo pra vocês. O segundo ponto da abelha marmelada, ser uma das ótimas abelhas pra vocês iniciarem na melhor pancultura em 2022 em Nordeste, é porque ela produz um propres que é diferenciado. O propres da abelha marmelada amarela é muito cheiroso. Diferente da abelha janeira, que mistura barro com o propres, os dois misturados, a abelha marmelada tem o propres dela quase puro. Quase puro, é quase puro. É 98% o propres puro. Resina pura de planta. Ela mistura algumas coisas ainda com o propres. Não sei se é barro, mas ela não mistura. Acho que o barro ela não mistura, não. Então, esse propres que ela tem diferenciado, já dá pra você fazer um atrativo show de bola. E a abelha marmelada produz muito propres. Produz muito. Então, esse propres diferenciado, o propres mais cheiroso do que algumas das abelhas sem ferrão, vocês podem estar utilizando pra capturar e revender atrativos muito mais cheirosos do que o dos outros das abelhas sem ferrão. E o terceiro ponto é o fato de ser uma abelha também fácil de se fazer divisão, devido sua tecnologia da família ser diferente das outras. Porque a tecnologia da família, da abelha marmelada amalela, é em casso de uva. Então, isso facilita pra que você faça as divisões. Ela é uma abelha que precisa de realeira. Então, vocês, quando for fazer divisão, prestem atenção se tem alguma realeira. Pra vocês tirarem as famílias. Quando tiver maduro, fazer a divisão. Show de bola? É a segunda abelha melhor pra vocês iniciarem na Média Ponte Cultura em 2022. Bora pra terceira. E a outra abelha... Ah, meu bico afão. E a outra abelha que você deve iniciar na Média Ponte Cultura em 2022 é das Escapnotrigonas. Isso mesmo, a Escapnotrigona de peles. Ou seja, a abelha canudo. Isso mesmo. A canudo é uma das melhores abelhas pra vocês iniciarem na Média Ponte Cultura em 2022. Primeiro motivo é o fato de ser uma abelha bem abundante também. Na região da Paraíba, é um dos locais que existe mais abelha canudo. Isso mesmo. Eu tenho um amigo de lá e ele fala que tem muito canudo na região que ele mora. E a abelha canudo divide ser uma das abelhas Escapnotrigonas. É uma abelha também bem resistente. E caso esse primeiro... Esse primeira coisa que eu falei pra vocês. Distribuição dela no Nordeste. Facilita que você inicie com ela com mais facilidade. Porque você pode encontrar elas com qualquer outro Média Ponte Cultura próximo de onde você mora. Então é uma das melhores abelhas pra vocês iniciarem na Média Ponte Cultura aqui no Nordeste em 2022. Segundo motivo é o fato de ser das Escapnotrigonas. Por quê? Quem sabe as Escapnotrigonas produzem muito próprias. Quem vê a abelha tubona? A abelha tubona é a abelha top 1 de produção de próprias da Média Ponte Cultura. É uma abelha que produz muito, mas muito próprias. É uma abelha que produz muito. Então se você quer começar na Média Ponte Cultura em 2022 e já começar com aquilo. Renda lá no alto. Renda com próprias das abelhas. Claro, galera. A gente tem que criar pra preservar. Mas a gente também tem que ganhar um lucro pra gente. Pra gente fazer mais caixinhas. Pra gente estar multiplicando mais enxames. Show de bola. A Média Ponte Cultura funciona desse jeito. Desse jeito. Então, a abelha canudo de 26 anos de Escapnotrigonas está numa produção de próprias também absurda. E também tem muitas operárias facilitando que você faça divisões com mais facilidades. Produza mais próprias, produza mais divisões. Então você consegue fazer grandes divisões e produzir muito próprias com a abelha canudo. Isso mesmo. Fácil de se fazer em divisão. O 26 das Escapnotrigonas produzem seus discos de crias gigantescos. O disco de cria da abelha canudo é muito gigante. Show de bola. Então dá pra fazer divisões com facilidades. Também é abelha que precisa de realeira pra gente estar fazendo divisão. Não coloca capa sem realeira não porque vai dar errado a divisão. Fica essas três abelhas aí melhores pra vocês iniciarem aqui no Nordeste. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você gostou do vídeo. E claro, deixe seu like aqui que eu vou saber que você deixou like e que eu vou trazer novos conteúdos parecidos com esse. Praticamente o conteúdo aqui do canal é só de abelhas. Mas deixa o like aqui pra eu entender que você gostou do vídeo e pra mim estar trazendo novos conteúdos. Se não gostou também, pode estar deixando dislike que eu vou estar entendendo pra eu melhorar o meu conteúdo pra vocês. Então, compartilha pro seu amigo também e ativa o sininho de notificações pra receber os novos conteúdos do canal. Então galera, siga meus vídeos e meus amigos que estão aqui na descrição, esse canal é o Detone. E o meu Instagram também está lá. Show de bola. Muito obrigado galera. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!